O Reino Unido vai imunizar os antigos rebeldes quenianos mau-mau por torturas e abusos praticados por militares britânicos durante o conflito que culminou com a independência do Quénia. Numa declaração perante a Câmara dos Comuns, o Ministro dos Negócios Estrangeiros William Hague reconheceu as vícias praticadas pelas forças de sua majestade. O montante das imunizações ascende a 23 milhões de euros.